É um cassino sim, esse dá pra levar pra casa, viu? Aliás, olha, o senhor som que dá pra você presentear agora no fim do ano ou se presentear. Eles estão fazendo aqui na Digital Tech Tron em nove vezes, viu, Jerusa? Isso, os eletrônicos em nove vezes, celular em quatro sem juros. Agora, tudo sem juros? Isso. É bom isso, né, gente? Quando a empresa tá gravando pela primeira vez, mas percebe que se não colocar o preço legal num preço bom, né? E também não facilitar pra você, você não vem mesmo. E agora, olha, você pode vir sim, porque eles têm muitas opções aí de eletroeletrônicos. E aqui também a gente quer passar alguns preços pra você. Essa TV 14 polegadas tá bonita, não tá? Surprise! Não, vamos falar, vai, vamos falar o preço legal. Nove vezes, sem juros, 350 reais. É, com 14 polegadas dá Philips, hein, com garantia. Vem pra cá, tem um Nokia aqui que vai sair por quanto? Esse é o... R$ 689,00 em quatro vezes, sem juros. É o R$ 61,20, né? Isso. E tem também o R$ 21,60 aqui do lado digital por... R$ 399,00 em quatro também, sem juros. Isso que é bom, né? Pagar em quatro vezes, sem juros, e o preço já tá muito bom, viu? Aqui, olha, pelo mesmo preço, você vai levar o Motorola 700A por R$ 399,00, o mesmo preço do Nokia. Então faz o seguinte, comprar em quatro vezes, sem juros, e eletroeletrônicos em nove vezes, sem juros nenhum. É facilidade, agora não é passar o fim do ano sem presentear, não, porque, olha, tá fácil aqui, viu? De segunda a sábado, vem cá do meu lado, Jerusalém. Das nove até as 18h30, no domingo também abre, das 10h às 14h. São vários endereços. Tatuapé, telefone? Tatuapé, 6192-9497. Aí, deixa eu ver qual é mais pertinho da sua casa. Vila Mariana? 539-2090. Cursino? 50-62-6006. E São Bernardo? São Bernardo, 448-8333. Aproveita, até que pronto.